Fala minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, primeira vez por aqui, prazer, eu sou o cantor Plinio Neri e esse é o meu canal, onde toda semana a gente traz vídeos de louvor, de adoração, de músicas autorais, de momentos de reflexão da Palavra de Deus e também momentos de oração. Se você gosta dessas coisas, é um reinante na presença de Deus, que vai reinar com Cristo quando o século se consumar. Então aperta o dedão aí no se inscrever pra estar sempre acompanhando a gente aqui. Hoje a gente vai cantar uma música autoral, a música é Te Adoro e eu espero que você aí desse seu outro lado possa adorar o Senhor também, tá? Olha, o violão tá com um probleminha, eu quebrei uma corda ontem no culto e não deu tempo de comprar, vou sair pra comprar agora, mas eu também não vou ter tempo pra poder gravar esse vídeo mais tarde, eu tenho que postar hoje e aí eu vou cantar ela sem essa corda mesmo, mas fazendo o meu melhor pra Deus, tá certo? Vamos lá. Te Adoro, Senhor. Oh, Deus. Elevo o meu pensamento a Ti Pois nessa terra não tem nada pra mim Que se compare ao momento que me encontras E ansioso eu continuo a aguardar O momento onde eu conhecerei Sua majestade ou vive a cores Te Adoro, Senhor Eu quero estar contigo, Deus Eu quero estar contigo, Deus Te Adoro, Senhor Eu quero estar contigo, Deus Eu quero estar contigo, Deus Elevo o meu pensamento a Ti E nessa terra não tem nada pra mim Que se compare ao momento que me encontras E ansioso eu continuo a aguardar O momento onde eu conhecerei Tua majestade ou vive a cores Te Adoro, Senhor Eu quero estar contigo, Deus Eu quero estar contigo, Deus Meu Deus Te Adoro, Senhor Eu quero estar contigo, Deus Eu quero estar contigo, Deus Oh, Deus Eu quero estar contigo, Pai Na alegria e na tristeza, meu Deus Eu quero estar contigo, pois eu sou Tua nome, meu Deus Desesperada pela Tua presença, Deus Desesperada, Pai, pelo nosso encontro Desesperada pela consumação de tudo aquilo que Tu queres fazer, meu Deus Nessa dispensação da graça, Pai Pode me usar, Senhor Pode me usar, Senhor Usa essa pessoa que tá de outro lado Escutando essa canção, Pai Que tá precisando de um renovo Que tá precisando de um refrigério, Pai Que tá precisando de um consulto Tá precisando de um abraço, meu Deus Oh, Deus Eu te adoro, Senhor Eu te adoro, meu Deus Eu me entrego, Pai, neste vídeo Se neste momento, neste lugar Pra fazer a Tua vontade, Deus Adore comigo Te adoro, Senhor Eu quero estar contigo, Deus Eu quero estar contigo, Deus Meu Deus Te adoro, Senhor Eu quero estar contigo, Deus Eu quero estar contigo, Deus Boa dedo, Jesus Glórias a Deus Muito obrigado Gente, é isso aí É isso aí Esse é o vídeo de hoje Te adoro Vocês estão vendo esse violão aqui Teve uma vez Eu fui cantar numa igreja E tinha um violão velho lá Eu não tinha violão nessa época Na verdade, eu tinha viajado E não tinha levado violão Não imaginei que eu ia tocar E lá eu recebi a oportunidade de pregar E também tocar Porque não tinha tocador E quando eu fui ver o violão O violão estava sem corda Bem parecido com esse aqui Essas aqui são as cordas mais difíceis de perder E o violão bem velho Bem diferente desse aqui Que é bem melhor Eu tocando lá E Deus fez uma obra tão grande Tão maravilhosa Cantei músicas Preguei a palavra do Senhor E o Senhor despertou uma alma Um lugar pequeno, pouca gente Mas a alma que tinha lá pra ser salva O Senhor salvou Porque a gente não pode colocar dificuldade nas coisas A gente não pode ficar vivendo de condição Pra adorar a Deus ou pra fazer a obra Quem patrocina a obra é Ele Por mais que você esteja sem recurso Sem tudo que você acha que é necessário pra fazer Deus Ele mostra Que você não depende dessas coisas E através disso aí Ele vai desbloqueando As coisas que ele tem pra desbloquear na sua vida As bênçãos que talvez você Esperava que fossem necessárias Ele desbloqueia depois Mas primeiro você faz Pra ver isso acontecer na sua vida Então é isso aí Vamos adorar o Senhor Busca Te Adoro Espero que você tenha gostado Deixa o like Se inscreve no canal Você que ainda não é inscrito Ativa o sininho Que toda semana você vai me ver por aqui Tá certo? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau